Nós ia assistir esse daí, LODXBD, porra, mas o bagulho não é 2 minutos de vídeo, velho? LODXBD... Pum! Pô, falaram pra mim que era... Não me reage, eu vou. Ó, reagindo ao futebol da Light... Caralho, 700 minutos... Fala, galera! Sejam bem-vindos a mais um vídeo da LODX! Eu sou o Babi, tô aqui hoje com o Caio X! Valenda! Salve, rapaziadinha ligada no mundo dos games, e hoje nesse clima frio aí vou narrar de um jeito diferenciado! Clima ensolarado! Não, pior que tá um solzinho mesmo, só que eu... Não, mas engana esse solzinho, porque o frio tá... Nossa, a touca não tá cabendo mais na minha cabeça, tamanho da lata! Você vai fazer a mágica? Agora, hein? Pode parar, ó! Ela tá no Brasil, porra, por causa da Copa América. Então, tá aí, mano, o Casemiro Brasileiro, diretamente do próprio Brasil, olha que engraçado, mandando aí 10 reais e 8 centavos, velho! Hoje estamos aqui, novamente, no Playball... Manha? Seria ela a Carrie? Reage o novo do Humerzinho! ...navilhoso que a gente tanto ama! Não vamos jogar, porque nós somos as lendas que só observa ali... LOD contra... BD, velho! ...contra Black Dragon! Ô, futebol da Lounge, amanhã é avançado, hein, mano! Cês tão pedindo, cês tão curtindo, nós tá fazendo! Então, vamos para a apresentação do time da Black Dragon! Oi, Dani, me fala um vídeo já muito bom, seu para ser postado nesse canal aqui! Que isso?! Com sua autorização, é claro! Pode postar, mano! Que isso, cara! Olha o... É o Vianinha, velho! O Vianinha voltou antes do quê? Do anúncio, velho? Que isso, mano! O que é a presente de... Caralho! Olha o EDM aqui! Miano aqui! Isso, cara! Caralho, moleque! Fala, Danizinho! Saudades de quando a gente batia aquela bola lá no Meir... Caralho, moleque! Ih, pega a tua visão, miano! E o... Caralho! Diga seu nome e seu bairro! Victor Vinícius, chamado como Vini... Vianinha parodita, o Marçol! É isso aí, só! Boa sorte! Você, vem aqui! EDM, EDM, eu sou conhecido como EDM, Recife, Pernambuco! Troca o fé! Na caravana dos... É nóis! Caravana dos é nóis! Hahaha! Rápido, pronto, pronto! Marcelo conhecido como Bob Sede! Se colocaram, o EDM não gol passa em nada! Elias, estou aqui mesmo! Vim para amassar no gol, hein! Vou amassar, pegar tudo! Pegar todas as bolas! É sobre, é sobre! Salve, rapaziada! Adrianinho do Crossfire aqui! E atacante! Eu, Goken! Porque é em Rio de Janeiro, baixada! É nóis! É a tropa do Crossfire! Essa babi da LOD é muito gostosinha! Já engravidei ela mais de 50 vezes no pensamento! Nosso caso é sério! Um, dois, três, golem! Teve o Nerd, terceiro! Agora bora ver o time da LOD aqui! O dia tá lindo! Obrigado, fofinha! A fofinha trouxe suco de laranja! A fofinha trouxe! Tem que dar as contas erradas do Pix pra fofinha! Dami! Porque o I, D, M comeu o Vianinho e Mendes! L tá enorme! Mano, eu tô ligado que você é um cara dos gols, tá ligado? Valeu, Kaique e César de Lima Souza pelo 50 centavos, meu cria! Tamo junto, velho! Deus abençoe! E daí me parece um gol de cara pro gol sozinha na área! Vamo ver aí, velho! KKKKK Kago Kim! Cabeça de manga chupada! Pô, mas eu vou falar um bagulho pra vocês! Pô, não quero ouvir a voz dessa garota não, fiada! Pô, não quero ouvir a voz dessa garota não, fiada! Olha, Kaião, deixa eu falar que o jogo de hoje promete! Ah, cara, olha o IDM! Mano, olha o IDM aqui, cara! Olha o IDM, mano! Olha o IDM, olha o IDM aqui! Aqui! Aqui o IDM aqui! Gordão, mano! Gordão aqui! Aqui! Gordão vai passar sempre! O joelho não tem! Ah, mano! Para com isso, PDM! Para! Para, mano! Para que tá feio, cara! Puta que par... Mano, caralho! Gordão, mano! O joelho não tem estabilidade! Olha lá! Olha lá! Ah, louco, velho! Vamos tomar meu suquinho aqui, mano! Lá vai, Turzinho! Caralho, o IDM é muito ruim, mano! O IDM não... Que porra de zagueiro é esse, velho! O zagueiro deixa passar tudo as bolas, velho! Caralho, é o passe! É o passe! Gol! Vocês tão vendo aí, mano! Vocês tão vendo? Não tem ângulo! Caralho, mas só da Laude só, mano! Esses caras são imparciais! Esses caras da Laude estão torcendo para a Laude, velho! Ah, não! Mas é porque a Laude só, a Laude joga, velho! Caralho, o IDM! O cara humilhou o IDM, velho! Olha agora! O cara vai fingir que vai bater o IDM e vai se tacar igual um... Caralho, o IDM num... Que zagueiro lixo, mano! Que isso, velho! Meu Deus! Eu pensei que essa bola ia, cara! Não, eu também! Demais, hein, velho! Cara, que que é isso? Era pra começar o jogo esse aí, velho! Não deu tempo! Vai o menino da Cruz! Vai meter a pedalada? Acerca! Caralho, vai chutar uma cumba, filhão! Que isso, mano! Pai, da Cruz com a camisa da Sete Elis se inspirou e falou... Eu vou te matar! Pô, respira, minha filha! Tá fã igual o Kerry, mano! Tadinha, velho! O sol continua na cara! Pau! Danimal, se prepara que essa é a partida mais feia que você vai ver na sua vida! E vai querer se matar! Pau, não, velho! Lá vai, o Lu, cadê o aquele passo? Pau, não! Pau, não! Caralho, goleirão falou que ia pegar a bola, ó! Se demore, público! Pode no crossfire! Fazou? Neus? Que isso? Não, a EDM está parecendo um Ronaldo Fenômeno, aposentado de gordo! Só que o Ronaldo Fenômeno é bom e o EDM, tá ligado? Ele não é tão bom assim sem querer farpar! Nossa, ele não conseguiu chegar na bola ali, mano Aí vou tapar na Mobi o goleiro Nossa, o Mobi deve estar felizão no topo Oi, Demi, Oi, Demi, Oi, Demi Caralho, quase Caralho, EDM, menor EDM, parece o Roberto Carlos dando tiro de longe, velho Aqui, Tim, foi o que mais jogou Meu Deus Meu Deus David, 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 porra, David Tô falando, David, mano Cadê, velho, olha aqui Olha aqui, tô falando, velho Fala, Danizinho Saudades daquela roda de capoeira que a gente ia no galpão do Engenho O seu apelido na capoeira era Boca de Veludo RGB Gamera, saudades do seu berimbau Boca de Veludo, caralho, menor Ó, rapaziada, eu vou dar uma pausada nas mensagens aqui Porque, porra, senão fudeu Ó, ó, vamos ver, vê se não foi igual Olha o Moura Fazendo infiltração O talkedoc O leão Moura ganhou Contou na frente O Leonardo Moura Olha o David Cruzou pro David Eu sei, eu sei, ô baiano Aqui, aí a gente vai ver Futebol loud, olha o gol que o amigo perde Olha o passe do Bokeri Você quer aquele round que o Bokeri mata 4 E tira 99, o EDM perde um x1 Vai perder sempre, vai perder sempre Mano, o cara salta a laranja da minha boca aqui Quem não faz, leva a EDM É isso, seguimos aqui 1x0 para o time da Loud Quem marcou foi o Luca abrindo o placar aí Vamos ver Meu irmão Vou falar uma parada pra vocês Lá a partir desse é inesquecível Nós é ruim, nós é gordo Não corre porque fica jogando crossfire dia todo Mas nós vai no joelho, nós dá um jeito Ó, tão se farpando ali o time da BD Sai daí, Bruno Isso é horrível Já pode horrível Ó, o GD, mano O GD banco O cara foi pro banco, mano Caralho, é o goleirão, mano Ó, o EDM fazendo merda Jogou muito, EDM Vai jogar, vai jogar, porra Rainbow Six, Nash Ó, o GD O GD entrou, hein Chamaram o reforço, velho Cadê o AKT, meu filho, velho O BDD, mano O BDD é sinistro, bandido, mano Ó, papo reto, filho O bandido parece que os caras Queriam que ele entrasse Sem a pistola Pá Pagulho sinistro, mano É uma merda do caralho Mas tá aí Ele entrou, filhão Bandido é danado, filho Next, joga free fire É free fire Então tá aí, free fire, velho Chuta, porra, ruim Mano, mano Você que é ruim Você que é ruim Olha pra mim Pera aí, velho Na moral mesmo Mano, você que é ruim Chuta pra porra do gol Tenta fazer o gol, imbecil Porra, ruim pra caralho Quer ficar Cortinho aqui Aqui Aí levanta a mãozinha aqui Cortinho pra cá, cortinho pra lá Ruim pra caralho Porra, tá de sacanagem, moleque Juta a porra da bola pro gol, cara Olha lá, olha lá Querendo dar cortinho Ruim pra caralho, mano Tá de sacanagem, mano O bagulho que me estressa Na moral mesmo Contra-ataque da BD Olha o outro O que, mano? É o que? Neymar agora? Ficar se tacando no chão, mano Ai, a meia escorregou, velho É aquilo que eu te falei Ele tá de meia E é só site E querendo ou não Isso conta muito Porque escorrega É, a zaga da loja Tá bem fechadinha A gente Famosa burrice Tira essa porra dessa meia, mano Tá dando o cu agora Bota a porra da Caralho, AKT Meu filho entrou, velho BDD Caralho, moleque O EDM, velho Mano, eu não sei, velho Porque o EDM não serve pra ser goleiro Atacante, meia Direita O piloto do atacante Do ataque Hein, não serve pra nada Olha lá O cara fez o Toca pra lá Vem pra lá que eu vou pra cá Que é isso, mano Tá maluco, velho Caralho, 2-0, velho A EBD não faz um gol, mano Olha, tá bonito Você prato, fofinha Eu mostro a pessoa aqui Fofinho, o prato que você fez Mostra aqui, fofinha Você não mandou nenhum beijinho pra nós Palma, comemoração aqui na grade Mas é que na manhã Mas eu passei a cut Papo reto, mano Cut list, filho Vai, filhão Vai, mas caralho O KT é menor Ô, ô, mão Mão, foi mão Foi mão Foi mão Foi mão aqui, ó Tem que vir, tem que vir Não vai Tem que chamar, não vai Foi falta Foi falta, velho E a EBD pede pra eu botar a chuteira Mas olha isso aí Tá maluco, mano Ele tem que vender a chuteira dele Caralho, a KT Caralho, a EBD Rapaziada, foca no EDM agora Foca no EDM Foca, foca nele Foca nele Olha ele voltando o puto Reclamando que o time não volta, mano Caralho, nem fodendo, mano Olha o EDM Na moral muito engraçada, viado Ai, ai, velho Olha o EDM voltando, moleque Olha isso, viado Olha lá, olha lá, olha lá Oh, muito bom, cara Muito bom Tá maluco, mano Caralho, vai, meu filhão Ensina pra ele, filhão Ensina pra ele, mano Ensina pra ele, velho Caralho, o EDM O EDM só serve pra proteger a bola, velho Vai passar, moleque O EDM é muito ruim, viado Todo mundo passa pelo EDM, cara O EDM, o EDM usa teu corpo, mano Joga o corpo em cima da do joelho de alguém Pra tu ver se rápido de nego não sai De porra, de maca, velho Caralho, menor é bom, viado Caralho, mas e aí Vai fazer gol não, ninguém, mano Tenho certeza que o primeiro da BD vai ser do AKT, velho Até chamar a resposta, velho O AKT, ó Caralho, trivela, velho Não, não, não Se essa bola entra, eu caia daqui É bem que ele é coach, papo reto Agora o EDM fazendo milagre Pô, mano, se não for ser escolher Eu já tava 30x0, velho Papo reto Chegou a hora de entrevistar eles As feras do jogo E aí, Igor O jogo tá bom, o moleque sabe jogar A gente tá dando mole agora a marcação Mas vai voltar tudo normal, tá ligado? Segundo tempo, eu vou mandar o nosso máximo do gajo E é isso, tá ligado? O bagulho é não deixar subir a cabeça As porrada que tão andando Porque tá ligado, né? Tão bateram muito? Não, mano, batendo muito não Tô chegando forte E a gente vai chegar forte também A pena é isso, tá ligado? Te amo Agora ele mandou beijinho Cês viram, né? E aí, Turzinho Tá vendendo bem aquela do fulgato aqui, ó Pô, só o vazinho Quem falou que cê era café com leite? Porra, mano Tu não tem idade de pôr até aí, não Vai jogar free fire, mano Tô zoando, tô zoando Menor, asada da UFF é trem bala, mano É só leite, né, parceiro O bagulho não ia ser chuva de gols, parça O que tá acontecendo? Tá, mano, vai ter segundo tempo ainda Falta mais 20 minutinhos Vai ser uns 7x0 7x0, mesmo? Não vai deixar nenhum gol pros caras? E aí, Vitinho Tranquilo, meu cria Não, a mensagem tá pausada, mano A mensagem tá pausada Sub e tudo Tá tudo na tela Botar vai aparecer, velho Parece eu filmando Tá nos Black Dragons, né, porque como? Os caras tá no jogo, hein, mano Tá 2x0, mas os caras tá batendo de verdade Vamos ver E aí, da Europa? Tá difícil jogar assim, né? Vai ficar um mês sem fazer live Vai cair Tom Vai bater? Vem, seu vizinho Só que, ó Marigada Com o nariz? Nossa Então vai meter do Pinóquio Ô, Goken Fala, pai Goken? Gol de quem hoje? Gol, nossa Meu Vai ser, vai sair agora Tá com muita cara, não, hein, Goken? Tem que meter do Goken mesmo Do Goku, pá Fusão com seus parceiros aí Isso aí, matando geral Vamos pegar eles firmes agora É isso Caralho Você foi cagada, qual que foi? Então, o time tava pedra Primeira partida Juntamos, conversamos Vamos entrar com outro pensamento O time tá pegando jeito ainda Vai pensar diferente agora, então Não, é outra cabeça Tava tacando, agora vai... Não, não Eu vou continuar a jogar no gol Mas, pô, coloquei Fiz algumas alterações, né Como eu sou técnico Eu fiz algumas... Eu tava pegando alguma visão Você é goleiro e coaching também? Isso aí Tá carregando os caras na cota? Cara, tá tentando, né? O time do primeiro tempo Tem que tirar o IDM, mano O IDM que é a CUT Tem que botar o IDM Pra ficar lá de fora, mano Jogo vai mudar Ah, eu confio em vocês Tá ligado? Nós é na arquivista Mas é isso Qual a música que tu quer? Ó, eu vou com você aqui, ó Tá brotando no plantão Pra tirar o fô Tipo assim, onde eu moro É diferente Caralho, o tamanho da criança, mano Um balado tão gostoso, mano Caralho, aí Aí o jogador chegando Como é aquela parada que tem Que os caras chegando, pá Chegando no estádio Que aí chega Aí chega, tá ligado? O cara chega todo assim É o pará, mano Aí eu confio, mano Passinho de jogador Eu confio, velho O problema é que Dentro do jogo A gente não tá vendo isso, né? Tá aí, mano Dentro do jogo Olha lá, olha lá Ele chegando Tá brotando no plantão Pra tirar o fô Tipo assim, onde eu moro É diferente, tá ligado? Vai só pisdeiro Opa, tá Opa, opa Opa, opa Que merda? Que merda? É papo reto Ó, vai ser pior Ó, agora mudou o lado Filho Agora vai ficar de verdade Tu vê de longe, mano É... Informações fora, então Fizeram umas outras estratégias ali Ixi, já letou Como? Pumoleiro Pra dar o que foi O meu terceiro Macalha, Estefio Ó, mas ele já tá lá Marcando a zaga ali, hein? Cala, o Gotei já recebeu Se demole Pumbo... Caralho, ó O KT, fiado Ai! Ai! É bola aí, Teuzinho Devou o chapeuzinho A barada Tá bufando ali agora Cara, o Pará não corre, fiado Corre de inútil, cara Vai bater, vai bater Vai tocar para a Gusta Gusta bateu com o ano Gol Lá vai, Coringa Vai bater certinho De colocada, mãe Não deu pra lá Como é que você vai revidar O chapeuzinho da Europa? Calma, calma Melhorou Galera, recebemos informações Que o Gusta acabou cortando o dedo na grade Então por isso que teve Exatamente Por isso que teve esse intervalo aqui agora Ainda bem que não a gente veio preparado Tem os medicamentos médicos Medicamento dos médicos Tá aí, velho Tá aí, velho Segura na blusa É nem aí, Turgi A trave, velho Quem foi? Foi o Nariguda O nariz Aquele menor É full BD mesmo Esses times aí Tanto de crossfire Quanto de outros Deve ser, né? Deve ser free fire Crossfire, velho Free fire Free fire Não Jogador da BD De free fire Pronto Ó, tá aí Vinga Vinga pro lado Vinga pro outro Chama a responsabilidade Já toma aquele balão Veio Nariguda com o Adrianinho Adrianinho muito experiente Caralho, mas esse time da BD Tá muito morto de crossfire, velho De free fire Olha o Adrianinho fazendo merda, velho Vai, Adrianinho É teu É teu, pô Ah, Adrianinho Puta que pariu, mano Tá de sacanagem Vai jogar crossfire Vai, filha da... Nossa, que aula Nossa, que aula, velho Aqui, ó Dani, veio lá no grupo Dos sub Vazou o EDM Na sua infância Jogando bola Depois eu vejo, velho Depois, mano Caralho Caralho, tá lá, ó Vai pra um lado Vem pro outro Ginga pra cá Ginga pra lá Caralho Mil bilhões Olha o velho Olha o velho Olha o velho Caralho, olha lá Olha o velho Olha o velho Voleio, velho Voleio, velho Caralho Voleio, moleque Olha lá, velho Caralho Aqui, velho Ele meio que se mete aqui Aqui, velho Aqui, ó Caralho Trem bala, mano Tá aí, velho Tá aí, mano BDD tá aparecendo, filho Fala dele, velho Caralho O cara marca O cara faz gol O cara faz gol Conta Caralho Moleque, esse goleiro Tá salvando muito, velho Nossa Mas aí, caralho, velho 4x1, velho Caralho, 4x1, mano Os caras também Tudo uniformizado, mano A BD tá cagando Cadê investimento, mano IDM tá com a blusa ali Porra, velho Nossa Foi travessão, velho Ela quicou embaixo Quicou em cima Caralho, o goleiro Pô, o Gimeno É muito magrinho, velho Jogador de crossfire Nossa, mais um gol, velho É 8x80 esse time de crossfire, velho Ou é o DM, o Bzão Ou é o KT Magrelo, velho Foda, mano Que isso, velho Os caras da Lodge de chuteira Os caralho Os caras da BD Rapaziada Ai, ai, meu Deus Rapaziada Você pega aqui, ó Nesse ângulo Nesse ângulo Você chega com uma voadeira Voadeira Quem voa, voa Voadura Uma voadura Uma voadura bem aqui, velho Meu irmão, filho Eu quero ver a chuteira salvar Vai salvar nunca, menor Não vai salvar Não vai, menor Ah, mas que não sei o que Vocês estão de chuteira Nós estamos descalços, velho Faz parte, menor Bota uma fita durex no joelho E joga, velho Caralho, meu Olha o teu Virou lá, velho Caralho, moleque aqui Caralho, meu filho, menor A BDD, velho Ué, foi o Elias que fez? Foi não Foi BDD, velho Foi BDD, mano Olha lá, ó É o action, velho Olha lá, BDD, menor Mais um, filhão Tá maluco, mano Ah, louco, filhão Carrega Carrega essa armulha, KT Carrega essa armulinha Cadê, mano? O time sumido O EDM não tá em campo O EDM tá no gol Ainda bem que tinha muita reserva O jogo voltou, galera Ainda bem que tinha muita reserva É foda Golaço Golaço, mano O cara agarra O cara é a curte O cara ainda faz gol, velho Pra embala, menor Tá quanto agora? 4x3, não é? 4x4, velho Ai, 5x4, filhão Caralho, mas o cara parece que tá O cara jogando de calça, de tente Parece que se arrumou pra ir pro shopping Mas foi jogar bola Nossa, bolão Tocar nesse aqui já era Esse menor só pega a bola e sai correndo Igual um maluco, filhão Nossa, golaço, fiado Golaço, mano Papo reto, velho Caralho, golaço, mano Se der mole Golaço no cantinho, velho Caralho, nem Neymar colocou tão bem colocado Nem Messi ou Bina, velho Tá aí, mano O que tá acontecendo aqui? Cara, minha água tem que cair Caralho, velho Dá uma molhadinha também Porque no sol sempre fica ruim Rapaz Tocou para a Luka Bolão pra Coringa Você vai fazer, Coringa De bom primeiro Tocou para a turma da Cruz Vai bater Golaço Que isso, mano Só golaço agora nessa reta final, velho Caralho, Menor já fez vários gols, velho Menor fez quantos gols, velho? 1, 2, 3 3 gols, velho Tá aí, o Action tá rebatendo com ele ali O Action mais um empata, velho Pelo menos no... No como é que é que fala? Quem é fenômeno da partida, velho Quem é artilheiro da partida, velho Porra, mano Moleque, o EDM não serve nem pra agarrar, mano Vai jogar crossfire, moleque Tá de sacanagem, velho Que isso Muito ruim, mano Não dá não, velho Tadinho Agora deu uma vida aí Agora é como 8x5 Os moleques não aguentam mais Acabou, mano Quanto? 10 minutos de acréscimo? Mentira, não vou aguentar, não Liso, liso Caralho, esse moleque é muito bom, viado Que isso, mano Tá quanto? 8x6 Vai que dá, rapaziada Vai que dá, mano 2 gols, velho 2 gols, 10 minutos Ah, se tomar um já era Já era que acabou Caralho Golaço Foi quase, hein, velho Caralho, foi lá no ângulo EDM no crossfire e no futebol A ruidade é a mesma EDM no futebol parece que tá no crossfire E no crossfire parece que tá no futebol, velho Papo reto, velho Caralho, olha o shopista, velho O golaço Opa, vamos que dá, velho Vamos que dá, mano Vamos que dá, mais 2, mais 2, velho Moleque, o GD, eu nem vi o GD no jogo, velho Que isso, mano Caralho, moleque Cloud forte, mano Então, rapaziada Assim, aproveitando o momento Estou free agente, tá ligado Eu sou streamer Jogador de crossfire também Profissional Cult Eu sou, aí, comentarista, velho Eu sou design Sem mexer com Sony Vegas Tá ligado E é isso, mano O que precisa aí, mano E Vegas, Photoshop O Danizinho tá aí, velho Precisa aí Faz o L aqui, o L, velho Falou que ia fazer o gol Só que a chuteira do Neymar pesou, né Porque vocês jogam descalço Aí, velho Loud, underline, Dani, maus Caralho, já pensou, mano Outro nível, velho E aí, Gusto, algum comentário? Não, fãs não, não, pô Amarra a luz Amo você Não, vai ter revanche, filhão Vai ter, vai ter revanche Dessa piorada aí Mais pra frente, mano A Danizinho vai botar Loud no bolso, filhão Fazou? É, o que se precisasse Fazer a respiração boca a boca Então eu tô passando mal Isso, caralho E aí, o jogo foi acirrado, ó, pegado Foi acirrado Trinta minutos eu cansei Aposentado Vocês teve vários feridos aí, né, mano Nossa, o cara me deu um, o Guta Me deu um murro na boca Ele foi mais cair Isso Oi, o Guta, olha aqui Pega a visão O que que os caras fizeram comigo? Primeiramente, aqui Caralho E eu que bati Pô, mas aí, o Melo Jogaram bem pra c... O Melo aqui saiu marcar pra c... Também Esse Melo aqui teve de... Posso dar um beijo pra sua cara? Aqui, ó, dá um beijo aqui Pode? Dá Caralho, que nojo, velho Mas o problema é que nós tá invicto Caralho, que nojo, velho O Malão com a careca suada, viada Mas o problema é que nós Que isso, velho Então pode chamar o teu time aí Comenta vocês mesmo aí de casa Vocês que tá sentado aí Ou na cadeira ou na cama Caralho, o sorriso dele, velho Olha o sorriso dele, viada Caralho, mano Que isso, velho Caralho, mano Que isso, velho Olha o sorriso dele, velho Papo reto, mano O maluco Falar que, porra, mano Dizem que anjos não existem, velho Tá aí, ó Tá aí, ó Tânia, anjos não existem Olha esse sorriso, velho Olha esse sorriso, velho Olha isso aqui Que coisa linda, mano Se é bugar meu negócio É isso aqui, velho É isso aqui, velho É isso aqui, velho